A gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos contra a população LGBT, que ia ter animais, especialmente contra pessoas trans e mulheres trans. A gente tem que entender que todos os segmentos estão presentes na universidade. E o nosso papel, enquanto universidade, enquanto gestor, é trazer esse debate de uma maneira estrutural, enquanto política de atenção e permanência. Eu acho que é o momento em que a gente reafirma o nosso compromisso de combate ao preconceito, de dar as intimidades para essas pessoas que representam o pensar de políticas públicas, das ações afirmativas, na discussão de equidade de gênero. Nós criamos a PROAF com esse intuito e que a gente possa avançar nessas políticas de fato de forma muito concreta e com resultados. Obrigada pela parceria aqui dos colegas que estão conosco. Eu cresci já uma criança que sabia, tinha uma pequena noção de que eu não estava correspondendo ao meu sexo biológico. E eu não entendia o menino. Aos seis anos de idade, eu tive essa noção. A gente ainda tem uma ideia, enquanto sociedade, que toda pessoa trans, principalmente a mulher trans, ela tem que ser marginalizada sendo adolescente e escolhi ser trans depois que eu tivesse uma formação e emprego. As pessoas têm o direito de ser o que ela é, né? O que ela é. E o Estado brasileiro, e está aqui a nossa defensora, o Estado brasileiro tem que garantir. Tem que garantir saúde, tem que garantir segurança, tem que garantir acesso à educação. Então ter um espaço político reconhecido pelo governador do Estado, por todo o seu secretariado, para construir a política que atinge a nossa e que interfira na vida da nossa população é fundamental. Já é um grande avanço. Todos são iguais perante a lei e assim devem ser tratados. Quem diz isso é a lei das leis. É a mãe de todas as leis, que é a Constituição. A parada, ela já é um ato político. Mas a conversa anterior também é. Então tudo é potência. Então eu acho que é isso. E acho importante fazer isso. Parabéns e hoje parabéns ao Enes. Isso faz parte de uma construção.